tirando sono de muita gente, né, é a nossa liberdade. Ah, na verdade, não é nem a nossa liberdade, a gente já não tem liberdade, né, porque você levanta, né, você que trabalha aí, levanta às 6 horas da manhã, chega em casa às 6, 7 horas da noite, então a gente já é preso nisso, né, e o salário Brasil, o salário nível brasileiro aqui é uma merreca, né, isso já é uma prisão, eles querem aprisionar o nosso direito de pensar, até o nosso direito de pensar é o nosso direito de falar, você não vai poder chamar o barbudinho aí de qualquer coisa, eu acho que nem de barbudinho, mas num grupo de WhatsApp, porque eles vão estar olhando, cara, vai ter um robô, um algoritmo, que vai captar toda vez que for dito o nome do barbudinho, se você falar barbudinho, ladrão, né, tudo isso vai ser captado por um algoritmo e você pode ser preso, né, preso nos primeiros momentos, vai ser bloqueado se você continuar, igual naquela outra plataforma lá, no FEI, né, no FEI, se você falar alguma coisa lá, você é bloqueado por tantos dias, né, onde está a democracia nisso daí? Tem coisa que tem que ser bloqueada, mas se você chamar o barbudinho de bandido lá, você é bloqueado por um mês, né, e isso vai acontecer em todas as plataformas, em todas.